Segundo o levantamento sistemático da produção agrícola, o LSPA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico IBGE, a estimativa para a produção brasileira de café da safra 2022-2023 baixou para 2,1%. Os dados são em comparação com a projeção de março. Já a produção deve ter alta de 12% em relação a 2021. O levantamento acredita que o Brasil deva produzir 3,3 milhões de toneladas em 2022, ou seja, 54,9 milhões de sacas de 60 quilos. O estudo projeta a produção de 2,2 milhões de toneladas de café arábica, ou 37,4 milhões de sacas de 60 quilos. É um declínio de 3,5% em relação à estimativa do levantamento de março, mas um crescimento de 16,7% em relação a 2021. Apesar da alta, o potencial de crescimento era maior, já que a safra de 2022 seria de bienalidade positiva, quando os pés de café dão mais frutos no ano e menos no ano seguinte. Para o Canéfora, a estimativa da produção de abril ficou em 1,1 milhão de toneladas, ou seja, 17,5 milhões de sacas de 60 quilos, um aumento de 1% em relação ao levantamento de março e de 3,3% em relação a 2021.